Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Estou aqui no calçadão Miguel Arraes, certo? E eu vim até aqui na Espaço Kids, certo? Modo infantil. Ela trabalhou com incrível coleção aqui no modo infantil, tanto no feminino, quanto também no masculino, gente. Ela tem, viu? E o expressinho dela é sensacional. Pra vocês que tem loja de preço único, tá super, super valendo a pena. Com certeza aqui vocês comprando, vocês adquirindo, vão vender bastante e tem uma lucratividade muito boa, hein, gente? Porque a mercadoria dela é baratinha e de qualidade. E ela trabalha com muitas novidades. Vamos conferir, que eu tenho certeza aqui que vocês vão gostar desse vídeo, porque tá com muitas novidades. Olha só, gente, Laís, aqui é a dona da mercadoria. Bom dia, amiga. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Ó, amiga, e aqui vocês enviam pra todo o Brasil? Isso, pra todos os lugares do mundo. É só pedir. Com certeza. A partir de quantas festas, amiga? A partir de 30 festas a gente tá com a promoção. Olha só, que bom. Os conjuntos de R$8,00. Em atacada a gente tá deixando R$7,50. Que bom. Aproveitar. Aproveitar, né, gente? Aqui é promoção da semana, né, amiga? Isso, exatamente. Então vamos conferir. Aí a promoção que tá, são esses lindos conjuntos. De menino, de menina também, que são esses aqui, ó. Olha só, vamos ver. Esse aqui. Isso, nós temos essas blusinhas que agora elas são novidade. Tá de quanto, amiga? Elas são de R$4,00. Olha só, Kili. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é malha cota, é? Isso. Malha cota, fica de R$4,00. Tem tamanho elas? Tem PMG. Veste de 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos. PMG. R$4,00, gente. E os conjuntinhos que tá na promoção são esses, né? Isso. Eles são de R$7,00, né? R$7,50. R$7,50. É o shortinho molentão, é? O shortinho, gente, é no molentinho e as blusinhas dela é no fio torcido, viu? Acompanha o relógio, é? Isso. Acompanha o relógio. Olha que lindo, gente. O reloginho vai de brinde e a blusinha é no algodão fio 30. E o shortinho dela é molentinho, fica de R$7,50. Eles têm tamanho? Tem, PMG. PMG. E aqui são os modelinhos, ela tem várias estampas, cores. E o masculino fica também o mesmo valor? Isso. Mesmo valor. O varejo, R$8,00, atacado R$7,50. O atacado é a partir de quantas peças? 30 peças. A partir de 30 peças. Amiga, isso aqui é um casaquinho, é? Isso, nós temos os casaquinhos e as calças. Olha só que linda. Olha, gente, quem estava procurando roupinha de frio, muito lugar já está chegando frio. E aqui vocês vão encontrar as calças no molentão flanelado, ó. Molentão flanelado, viu, gente? E fica de quanto, amiga? Fica de R$7,00. Eu tenho tamanhos PMG. Fica de R$7,00 a calça molentão flanelado, tamanhos PMG. Que veste criança mais ou menos de quanto, assim, gente? Vai vestir 2, 4 e 6 anos. E o casaquinho vai vestir de 4 a 6 anos, mais ou menos. Veste de 4 a 6 anos o casaquinho e fica de R$7,50, né? Sim. Esse é R$7,00. Não, as calças é de R$7,50, né? E os casacos é de R$7,00. Tudo é R$7,00. Fica de R$7,00, gente. Tanto as calças quanto os casaquinhos, viu? E ela tem variedade também, cores, né, amiga? Isso. Essas aqui são as calças, né? Aí tem tanto ela tem para o feminino quanto para o masculino, que tem mais valor, né? Nós também temos esse aqui, ó. O shortinho. Isso. Esse aqui é o short molentim, né? Molentão. Olha só, gente. E ela tem a bermuda molentão. Olha que linda. Fica de quanto, amiga, ela? Fica de R$8,00, mas a gente também está deixando ela dois por fim. Fica de R$8,00, mas levando a partir de duas, fica por... R$7,50. R$7,50, né? No atacado. E acho que tamanho. Vai vestir de dois a seis anos também. De dois a seis anos. E ela tem várias e várias estampas de cores, né, amiga, deles? Tamanho PNG. P, M e G ela tem, viu, gente? E baratinho. No atacado vai sair por R$7,50 a bermuda molentão, né? Isso. E esse aqui, amiga, o que é o conjuntinho, é? Esse é o PPE. Ele é esse tamanho aqui, ó. Vai vestir um ano, um ano e meio, mais ou menos R$6,00. R$6,00, que é o PPE, né? Isso. Ó, que lindo, gente. Ela tem várias e várias estampas de cores, né, amiga? Exatamente. Muito lindo. Bem opcional para o cliente. Tem muita variedade aqui que vocês vão encontrar. Ó, amiga, o atacado de vocês é a partir de... Pra enviar é 30 peças. Olha só, gente, aquele feminino que a gente mostrou aqui, leva de brinde o reloginho. Olha como é que vem a embalagem linda, né? E fica o valor de R$7,50 no atacado. Aí vem um shortinho, com a blusinha e o reloginho. Ó, que fofurice. Muito lindo, né? Ó, que lindo. Várias estampas. Ó, amiga, vocês vivem aqui em excursões, transportadoras, correios. Isso, exatamente. Olha só o casaquinho. Tá de conta, amiga, esse sete, é? R$7,00. Olha, gente, ele é planelado, viu? Bem quentinho, planelado. Muito bom. R$7,00. Tem tamanho, né? Não, esse ele é tamanho único. Vai vestir entre 4 e 6 anos. 4 e 6 anos, velho. Olha só que lindo. Ela tem várias estampas deles, ó, gente. Bem opcional para o cliente, viu? Tem de bolinha, pó, tá com tudo. Tem várias estampas, né, amiga? Ah, vocês fazem correio também, é? Vai simplesmente pagar o tré. Olha que ótimo. Com certeza, né, amiga? O frio tem sempre por conta do cliente. Vocês têm vestidinho. Fica de quanto, vestidinho? Fica de R$8,00, temos três tamanhos. PMG. PMG, R$8,00. Muito bom. Então, vamos deixar aqui o zap para contato, né? Para o pessoal corrigir e fazer as compras. Olha só, gente. O zap para contato é 819-9947-0700. 819-9947-1288, certo? Ela envia através de excursões, correios e transportadora. A partir de quantas peças, amiga? 30 peças. A partir de 30 peças. Mas 30 peças pode ser surtida, né? Sim, com certeza. Pode ser. Gente, ela fica aqui no calçadão Miguel Arraes, para quem está vindo. No setor branco, na rua A, banco 66 e 67, tá bom? Então, não percam mais tempo, entrem em contato. Lembrando a vocês que são super de confiança. Entrega a mercadoria tudo certinha, que eu sempre mostro no canal, tá bom? Então, é isso aí, gente. Boas compras para vocês. Entrem em contato com a amiga aqui, porque a mercadoria dela está bem baratinha, como a gente mostrou. Preços diretamente para o fabricante, porque são fabricação própria, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.